E aí o mano e o tema aqui de boas 1 e sim e o tempinho tá frio Oi mano parece quando eu peguei o cometão a galera quer pegar o coma então aí para Primeira moto, tá ligado? Tipo, eu já tinha andado de moto grande Mas faz muito tempo Não era minha também, nunca tive moto grande, né, mano Assim, a Conte é grande A galera que não gosta da moto Fala que não é, mas essa moto é grande, velho Ela é, sim, grande Ela tem uma pilotagem esportiva Pode ser 250 cilindrados Você pode falar o que for Mas ela é grande e tem uma pilotagem esportiva Olha como é que você fica aqui, ó Fica deitado na moto É tanto que a pedaleira aqui, ó A pedaleira, ela tem regulagem, mano Ela tem regulagem de altura Pra seu pé ficar reto, mais inclinado Ou seja Ela tem essa posição esportiva, mano E quando eu peguei ela, mano Eu estranhei pra caraca, tá ligado? Tipo, você imagina Fora que nessa época eu tava andando só Só o carro 125 Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá Aí eu peguei o cometão Já fui buscar, né Fui, peguei o metrozão Fui lá buscar o cometão Nessa busca do cometão Já voltei andando, mano Comprei E voltei andando Não tinha... Não tinha... Aí já peguei a... Não tinha pegada motoca assim pra... Já tinha andado a moto grande, mas não... Não tinha Foi raro as vezes que eu andei Em moto assim com essa posição esportiva, né Mano, eu estranhei demais, velho Estranhei muito Estranhei bastante Foi uma semana aí achando bem estranho Essa pilotagem de race dela aqui, entendeu? Então você aí, pode ter certeza que você vai pegar uma moto aí Acostumada, mano Você vai estranhar bastante Meus pulsos também doíam bastante no... No começo, sabe Que aí você fica... O corpo joga aqui em cima pro pulso Doía bastante Agora já meio que acostumou Minhas costas ainda doem um pouco Mas é que minhas costas Já é zoada de outras paradas já, mano Mas aí a motoca termina de lascar tudo Aí o mano também pergunta Mano, é aí a moto como primeira Você acha de eu comprar uma Comet como primeira moto? Tá, ó, mano Eu acho show de bola, velho Como então você começar com ela Uma semana aí você já tá meio que Desenrolado com ela Tem gente que usa aí Vários amigos meus que eu conheço aí mesmo Usa ela pra trampar De ir e volta Tem o Rafael mesmo É o Rafael Pery Vlogs Daí ele tem um canal de Comet, rapaziada Ele tem uma 650 Ele tinha uma GT 250 Agora ele tem uma 650 É uma GTR Ele usa pra lá e pra cá A motoca dele, mano Eu acho estranho, entendeu Assim, eu não sou acostumado Mas ele é Então eu acho que vai de pessoa pra pessoa Vai de pessoa pra pessoa, né, mano? Eu acho bem, mano Eu acho que os diários Diários, diários Pelo menos onde eu moro Que é uma cidade grande, mano É muito ruim Que é muito trânsito Eu não aconselharia não, mas Mas é estranho, mano É estranho você pegar uma motoca assim O Cometão pela primeira vez E é só um videozão, rapaziada Trocando aquela ideinha de sempre No nosso canal aí O canal sobre o Cometão E é nóis, mano Se inscreve no canal aí Dá aquele like maroto E é nóis Tamo junto Fui